Eu falo porque as vezes eu não entendo que muita gente tá quebrada, né, mas se você parar pra pensar que no domingo dá pra entender, tipo, um dia porra, assim, o leque chegou pra mim e falou, carai, cuzão, aí eu peguei, foi três horas de cadeira, né, aí tô lá suado, assistindo a tela, do nada, como assistindo o Faustão, quem é ele, é você, falei, carai, roubaram o moleque, o moleque vinha rolar, eu fui reclamar, olha o Faustão, onde o leque tá com a mão? Aí você começou a fazer uns bagulho engraçado pra caralho, eu tava chorando de rir, assim, ó, aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, moleque, esse bagulho que você faz lendo as piadas, é você que escreve? Eu falei, é, carai, aí, cuzão, você tá me dizendo que além de interpretar você que é um cameta, se você é qualquer tipo de moleque, se você não consegue identificar um moleque de quebrada, se você for em qualquer lugar, o moleque estiver sentado assim, ó, Serra! Serra! Ele ia lá pra quebrada, e teve um dia que eu tava jogando pra mina, aí eu passei em casa de carro, a mina é muito bonito, uma morena linda, linda, linda. Aí no que ela desceu, tava com os moleques passando, os oito moleques sentados que nem eu tava aqui nessa hora. Aí no que a mina desceu, eles deram assim, ó, Caralho! Esse bagulho de palhaçada nas negras, cuzão! Sabe o que aconteceu? Eu tinha ido num hotel nessa mina, e eu sou um cara gentil. Aí ele veio e falou assim, ó, moleque, onde é que você tá? Aí a mina ia falar, eu falei, moleque, tava num fluxo. Eu falei, ué, tava num fluxo? Engraçado, eu liderei o fluxo hoje no titrão dele. Tava onde, pô? Eu falei, a zoeira, cara, tava num show. Ah, tava num show? Você nem divulgou no Facebook? Aí, moleque, eu vou te perguntar uma coisa, você tá mentindo pra mim, cuzão? Aí ele guardou um bag e falou, você tá mentindo pra mim, cuzão? Cê tá ligado, né? Quando os caras botaram a linha de dedo assim, é um perigo, cara? Não pode saber, tá carregado, né? Aí, então, todo mundo levantou, véi, perguntou, onde é que cê tava, tio? Porra! Te dá uma visão bispo da nada. Você tinha 12 anos de idade. Cê tava lá no campus, arrumou uma treta. Quem chamou de patrofia, não faz essa puta ainda. Não fui eu, não me responde, tio. Onde é que cê tava? Aí eu cheguei e falei, negra, desculpa, eu tenho que falar. Eu falei, porra, rapaziada. Tava numa tela, cara. Aí ele disse, Porra! Então tá com a madeira macia, né, cuzão? Não! Eu gostei muito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho